No sábado e voltou a jogar hoje novamente, um pouquinho ali mais pra direita, mais à frente com mais liberdade criativa. Feliz pela partida, um excelente jogo de toda a equipe. Desde o começo ali a gente buscou a vitória, conseguimos abrir o placar rápido, isso daí também facilita um pouco. É continuar, humildade, continuar trabalhando pra gente continuar evoluindo. A torcida começou o jogo pedindo raça, que é o que ela pede quando costuma estar um pouco preocupada ali com a intensidade do time. Mas vocês mantiveram a intensidade durante o jogo inteiro. Mudou alguma coisa na preparação também, mais tempo de trabalho, Gerson, ou o momento da temporada? Porque o time realmente mostrou mais intensidade nesses últimos dois jogos. Futebol, futebol é assim. Existe oscilação. É difícil falar. Calma aí, deixa eu respirar. É a intensidade. Calma, a intensidade é alta. E jogar no Flamengo é assim, a cobrança é alta o tempo todo. Jogar em time grande é assim. Estamos evoluindo. E como eu falei, humildade, continuar trabalhando pra continuar nessa evolução. Obrigado, Gerson. Parabéns pelo jogo. Luiz.